Essa mensagem, de acordo com o que eu vi realmente, foi assim espetacular. Para o trabalho que nós estamos fazendo há 19 anos, eu vi assim um avanço muito grande, essa peça teatral, bem importante, porque eu vivenciei bastante isso, a negação familiar, doação de órgãos, e ao longo do tempo foi uma luta nossa. E hoje tem sido assim um marco, esse teatro foi assim espetacular. Eu acredito que vem dar um norte para as pessoas que realmente não têm ideia de que é um transplante, o que é a doação de órgãos. Eu achei assim emocionante. E com certeza, o Ceará e Fortaleza, Estado, parabéns. Vem ser muito bom para a doação de órgãos e para os nossos pacientes que se encontram aguardando um coração.